E tamo de volta com mais Medieval 2! Bom, nós estamos aqui próximo de tomar Al-Suei e derrotar Saladin, que é o líder do Egito aqui, né? Eu só não sei se a gente vai conseguir derrotar ele, tá? O exército dele tá bem enfraquecido, eu acho que a gente consegue não morrer, pelo menos. O negócio é esses sarracenos aqui, doido. Esses gulandos, isso aqui vai dar trabalho. Mas a gente tenta, a gente tenta se defender dos caras aqui sem problema. Enquanto isso, o nosso exército tá se curando aqui. Esses desmounted Knights of Jerusalem vão ser muito úteis pra gente na tomada do Cairo. Eles vão dar mais dano do que esses caras aqui. Deixa eu ver o dano dele na real, porque eu tenho que ter certeza. Ataque, 11, charge, 3. Eles têm uma defesa grande, 17. Eles são tanques. Eles vão ser muito úteis pra invadir. Eu vou usar pelo menos só dois no exército. Eu devo usar uns dois no meu exército profissional. Eu acho que eu vou só passar o turno aqui, galera. Não tem mais nada que a gente precise fazer aqui, não. Esse mercador aqui, ele tá roubando minhas coisas? Uma impressão minha. Isso aqui tá dando o quê? 31? Isso aqui tá dando... Isso aqui tá... Maluco. Eu vou deixar você fazer negócios aqui, porque... Eu sou legal, mas se você me roubar, eu vou te matar. 31 florens. 26. 26. Eu tenho que fazer... Deixa eu ver aqui. 46 aqui. Isso aqui é tudo meu. 15. Acho que eu vou deixar... Vamos deixar todo mundo aqui mesmo. Não tem problema, não. Não vou ficar trocando ninguém, não. Cadê meu... Meu mercador aqui? Eu tinha conseguido? Eu acho que eu vou roubar a mercadoria do outro lado. Vamos lá. Vou roubar a mercadoria dos caras aqui. Já que eu não consigo pegar as coisas lá embaixo... Eu vou roubar do pessoal daqui de cima. Talvez eu recrute mais um mercador pra tentar pegar o ouro daqui de baixo. Mas toda vez que a gente tenta pegar o ouro daqui de baixo... A gente morre, né? O ouro daqui de baixo é muito mais caro, ó. 138, 69. Eu preciso desse ouro. Vamos passar o turno, ver o que que rola aqui nesse cerco aqui. Cara, aconteceu uma merda. O mercador inimigo... O mercador dos caras... Matou... Roubou a mercadoria do nosso personagem aqui. Vamos fazer mais aqui, ó. Vamos recrutar um assassino. Eu vou acabar com esses caras, mano. Filho da mãe, cara. Ladrão de mercadoria. Aqui. É esse bizantino aqui. Safado. Eu vou mandar... Eu vou mandar o assassino aqui pra baixo pra gente executar o cara, né? O padre vem pra cá espalhar o católico... 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 Vem aqui, Desmounted Knights. Tem um exército aqui com Desmounted Knights. Vamos curar os lanceiros aqui. Não sei se eu deveria recrutar a montaria. Acho que eu vou recrutar mais um Squire. Um grupo aqui, maneirinho aqui de espadachins. Vamos lá. Eu tô com uma frota maneira agora. Esses caras aqui já estão prontos pra ir ali pra cima. Esses caras já estão prontos pra ir ali pra cima e tomar a cidade. A cidade dos inimigos aqui. Vamos ver se a Quest ainda deixa... Oito turnos vai dar pra tomar. A gente vai conseguir. Será que eu posso sair daqui da cidade sem problema? Vamos recrutar um mercador aqui. Será que consigo sair daqui? Maluco? Low taxes. Aqui vai ter revolta, provavelmente. Eu vou tá recrutando mais uma milícia. Tomara que a revolta acabe. Tomara que a revolta não dê... Não dê muito problema aqui. Cavalaria não sai daqui do castelo. Eu não tenho o que fazer. Mais um padre? Acho que eu vou é recrutar um padre aqui. Pra ajudar. Porque eu preciso tomar aquela cidade ali. Eu não posso ficar parado, né? Vou recrutar mais um mercador aqui. Uma cidade tão grande como essa... Precisa de... Acho que essa cidade eu não vou melhorar mais, não. O castelo, talvez. Não precisa... Eu não tenho inimigos aqui. Acho que eu vou melhorar só as coisas que estão desse lado do mundo aqui, galera. Desse lado do Oriente Médio aqui, no caso. Esse capitão aqui é meio louco, né? Eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com esse cara aqui. Vamos lá. Simbora. Arqueiros. Vamos fazer a formação bonitinha aqui. Eu vou dar aquele charge bonito aqui. Enquanto eu tô chargeando com os... Espadachins aqui. Será que a cavalaria vai usar a lança? Tá usando, tá usando a lança. Boa. Esse charge já acabou com os caras aqui. Boa parte deles, pelo menos. Vamos sair agora. Aqui morreu bastante. Aqui morreu pouco. Nessa milícia sarracena aqui. Eu diria que morreram poucos por causa da... Do escudo, né? Vamos chargear pelas costas aqui. Ou pelo lado, né? Que é melhor. Agora foi. Boa. Matamos o general sarraceno. Agora vamos chargear os caras aqui pelas costas. Achei que acabou aqui, né? Acabou. Já era. Vamos só acelerar porque acabou aqui, galera. Cavalaria trucidou os caras. Acabou. Eu vou continuar, doido. Eu vou continuar até matar todo mundo. Eu nunca entendi como que esses caras correm tanto. Nunca fez sentido pra mim. Vou matar esses caras aqui. Pronto, acabou. Prisioneiros, será que vale a pena trocar por dinheiro? Eu acho que eu vou executar, cara. Executa eles porque eles são muito poderosos. Capitão Stephen. Maluco! Eu só não vou atacar ali. Porque a gente tem que se recuperar aqui. Malditos bizantinos roubaram minha mercadoria. Eu vou ter que me vingar. Eu vou ter que me vingar. De algum jeito. Cadê meu assassino? Meu assassino tá de boa aqui. Vamos vir pra cá. Será que se eu vier pra cá, eu... Acho que eu vou atacar esse maluco aqui. Filho de uma égua. Eu vou atacar. Pronto. Dez pra três, eu ganho. Fizemos o cara fugir. Por que que a batalha de cerco não rolou? Por que que a batalha de cerco não rolou? Libera. Pra gente ganhar traço de nobreza. Ganhar ponto de lealdade e Tivari com o cara aqui. Ataca. Agora já era. Tá, como é que tá o cerco aqui? A gente ainda tá recrutando as armas de cerco aqui pra poder tomar a cidade. Então eu não vou fazer nada por enquanto. Cidade pronta pra tomar upgrade, Damascus. Olha só. Eu acho que eu vou fazer large stone walls aqui. Na real não, Damascus. Pera aí. Eu caguei pra você, Damascus. Sinceramente. Deixa eu ver essa cidade aqui. Drill Square. Dois mil. Não, eu vou dar upgrade aqui. Acho que nem tem como fazer o que eu quero aqui. Agora que eu tô vendo, né? Eu vou ter que esperar um tempo. Depois que eu tomar All Sway, eu vejo o que eu faço. Mas primeiro, vamos lá. Aqui nessa cidade, eu definitivamente preciso de um practice range pra poder pegar arqueiros melhores. Com arqueiros melhores, eu vou conseguir uma grana boa. Quer dizer, uma grana boa. Umas tropas boas, né? Aqui eu tava recrutando o quê? Aqui era cavaleiro, né? Aqui eu vou fazer um blacksmith pra poder ter armadura. Mais um maluco desse. Acho que tá bom. Eu tô com medo de passar o turno e ter revolta aqui, mas não tem nada que eu possa fazer. De qualquer maneira, vai ter revolta. E se eu fizer aqui... Nossa, a ordem pública tá muito ruim por causa da religião, cara. O puteiro dá quanto? Cinco? A guarda da cidade dá... Dá 10%. Eu tenho que fazer isso aqui. Será que a gente tá safe? Vamos ver os exércitos aqui. Essa frota aqui, será que ela consegue enfrentar os egípcios que vieram pra cá naquela hora? Eu acho que eu consigo matar esses barcos aqui. Deixa eu desbloquear o porto do Egito aqui. Será que eu consigo matar aqui? Consigo. Fugiram da gente. A gente conseguiu. Destruiu o navio inimigo. Dá pra bloquear os dois portos agora. O de Alexandria e o do Cairo. Tamo conseguindo aos poucos. O difícil é fazer uma grana maneira. Deixa eu ver. Acho que eu vou só passar, mano. As relações com o Império Bizantino estão melhorzinhas. Cadê meu emissário lá em cima? Vem pra cá. Sem perguntas, sire. Vem pra cá, desgraça. Cadê meu rogue? Meu espião tá aqui embaixo, mano. Tinha mandado ele vir pra cá. Ele descobriu umas cidadezinhas aqui. Nossa. O que os turcos estão fazendo aqui do outro lado do planeta? Quase na China. Meu amigo. Acho que eu vou só passar o turno. Provavelmente a gente vai ser atacado. Vamos lá. Maluco. De novo. O Bizantino de novo. Matou. Mata o padre. O Bizantino de novo matou. Levou minha mercadoria embora. Eu vou mandar esse assassino lá pra cima. Eu vou pegar esse cara. Toda hora, cara. Toda hora. Toda hora o cara vem aqui. Finaliza um personagem meu aqui. Ahn... 16 Florens. Eu tô com medo de perder mais um personagem aqui. Ah lá. O cara fica roubando as coisas. Eu vou matar esse cara, mano. Eu vou matar esse filho da mãe. Bloquear o meu porto. Ei, safadeza. Vamos lá. Deixa eu ver se dá... Eita, um assassino aqui, turco. Caramba. Do nada, um assassino turco aqui. Será que dá pra tomar a cidade? Dá pra tomar a cidade. Tá cheio de cavalo. Mas ela vai ser nossa. Large Town. Eu vou ter que usar a torre de cerco, tá? Vou ter que usar a torre de cerco aqui pra valer a pena. Se não, a gente vai se ferrar nessa cidade aqui. Tá bom. Vem cá. Navio egípcio. Tchau. Pronto, afundamos. Já era. Não tem mais navio egípcio enchendo nosso saco, não. Cara, que sorte, hein. Vamos lá. Mais um mercador. Vamos lá. Ascalon. O que tem como a gente fazer aqui em Ascalon? Tem como fazer um practice range, um estábulo, fabricante de balista. Jerusalém já terminou de fazer o que eu queria. Com arma de cerco. Já. Como é que tá a ordem pública? Jerusalém é maravilhosa. Vamos fazer um mangonel ou catapulta. Qual que é o melhor? Mangonel é pra quê? É tipo um canhão. É inac... É bom pra matar inimigo, né? A catapulta é pra destruir os... As muralhas. Acho que é muito melhor a catapulta. Vamos logo pegar a catapulta. Vamos fazer o seguinte. Recruta mais um padre aqui. E vai ser o ataque dos padres. O ataque da fé. Em Jerusalém. Eu vou encher o lugar lá de padre. Vem pra cá. Aqui já é 4% católico. Ótimo. Mata aqui os barcos. Fecha aqui o porto. Isso não é óbvio que eu sou o teu inimigo, infidel? Hail, meu rei. Isso não é óbvio, infidel? Hail, meu rei. Beleza. Como é que tá o nosso cerco aqui, hein? Hail, meu rei. Hail, meu rei. Vai demorar um pouco. Será que eu consigo já fazer? Vamos lá. 10 pra 3. É nossa, galera. Auswei é nossa. Perdemos 140 homens aqui. Salahuddin morreu. Caramba, doido. Conquistamos o local aqui. Acho que dá pra tomar o Cairo. Talvez no próximo episódio, hein? Maluco, tem muita coisa acontecendo aqui. Isso aqui é o quê? Ganhamos traços aqui de Chiva River, de várias coisas. Deixa eu ver. Auswei, como é que tá aqui a cidade? É uma cidade grande. Vamos reparar tudo aqui. Mercado, né? Olha só! Mangonel! Balista. Catapulta. Maluco. Era daqui que vinha a catapulta dos caras. Filho da mãe. Talvez o Cairo... O Cairo não tá... O Cairo tá muito forte, cara. Como é que eu vou... Como é que eu vou tomar o Cairo agora? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter esse exército aqui pra defender, né? Vamos fazer uma Watchtower bem aqui embaixo. Não dá? Aqui dá. Pronto. Nossa, já tem um exército aqui. Eu vou manter os caras... No nosso território aqui, o Watchtower. Agora sim, tem uma cidade aqui, tanta. Agora eu consigo ter visão do mapa inimigo. Caramba, doido. Eu vou ter que tomar cuidado aqui. Vai ficar falando isso toda hora? Corre pra cá, pra cima. Enquanto a gente se prepara, porque a gente vai fazer aqui da próxima... Da próxima vez que a gente for descer. Francis Griffin desce, porque vai ser o nosso general. Há tanta. Eu posso fazer um cerco em tanta. Oh, maldição. Não deu pra fazer o cerco na cidade. Meu, toda hora eles falam a mesma coisa. Vamos ver se a gente pode construir algo bom aqui. Eu acho que dá pra gente já tirar o pessoal daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. GG, já vem todo mundo pra cá. Já temos um exército aqui fabricado, novinho aqui em folha. Acho que não tem mais o que fazer. Recrutar mais nada. Esse assassino aqui, acho que é bom a gente mandar cá pra baixo, pra matar o assassino de lá. Tem um assassino lá que vai encher nosso saco, cara. Próximo turno a gente toma ali. Esse porto aqui, ele deixa a gente fazer uns barcos de guerra, né? Então eu vou fazer ele. Pra gente ter umas galés. Umas galés de guerra. War galés. Ali em Trípoli, a ordem pública tá bem ruinzinha, né? Vamos fazer um town guard, né? Que vai fazer uns guardas aqui. E vai melhorar a ordem pública. Damasco tem que ser economia, né? O mercado. Poder do mercado. Eu jurava que tinha outros agentes aqui. Deixa eu procurar aqui. Padre. Não, não tem. Só tem padre na cidade. Eu vou matar você, desgraçado. Vou me vingar de você. Vamos lá. Acho que eu vou tomar tanta. Maluco! Cercaram a gente, galera. A gente vai perder o exército que tá aqui, porque não vai ter pra onde ir. Ou a gente tem como ganhar. Eu acho que a gente tem como ganhar. Vamos lá. Vamos lutar. Simbora. Eu vou derrotar primeiro. Eu tô meio que cercado aqui, né? Eu vou ter que derrotar primeiro as infantarias inimigas. Pra poder sobreviver. Se eu derrotar rápido esses caras aqui do meio, eu rapidamente consigo me virar contra os caras. Ah, eu dei uma diminuída na música, galera. Porque a música do... Do Medieval, ela tava dando umas bugadas, né? Vocês tão assistindo a série, cês tão ligados no que eu tô falando. Parece que ela deu uma... Uma... Uma parada de bugar a música. Vamos charjar aqui rápido. Passa por aqui. Uai, não fez. Beleza, conseguimos. Mantém aqui todo mundo. Coloca o general pra caçar kill. Enquanto o general caça kill aqui dos inimigos. E farma kill aqui. Boa. Capturei o general inimigo. E vou ficar com dinheiro. Seguinte. Eu vou matar esses caras que tão fugindo aqui agora. Ele vai ver o exército dele perder. Ah, esses caras são o quê? Tem tudo infantaria, não é? Aqui tem beduínos. Eu acho que eu deveria subir aqui e lutar contra os inimigos aqui. É o jeito. Aqui tem doze carinhas fugindo. Finaliza, mano. Vai atrás. Eu quero que o general up de nível. Que ele ganha... Ele ganha o perk de comando, né? Commandment. Beleza, a batalha tá ao nosso favor. Como que a gente vai ganhar desses caras aqui é uma... É uma... Uma dúvida minha legítima, porque... Como é que eu vou fazer pra derrotar esses caras aqui? Eu acho que eu vou ter que usar o general, né? Eu acho que esse general, ele não... Esse general, ele não dá o charge. O general inimigo charge ou lança. Ele tá morto. O general inimigo tá morto, galera. Charge ou lança, tá morto. Enquanto isso, eu vou atacar os caras aqui com o meu general. E ele vai abaixar a lança e a gente vai matar todo mundo. Ó! Eita, tá até travando, velho. É a maldita música. Boa, matamos o general inimigo. Matamos o general inimigo. Vantagem nossa. Ótimo. Boa, acabamos com os arqueiros aqui. Vamos pegar esses caras aqui. Mata esses caras aqui. Maluco, a gente... Eu não sei como a gente matou aquele general tão rápido. Ele chargou lanças, né? Meteu o charge em cima dos lanceiros. Morreu. Se fodeu. Beleza. Mata os arqueiros aqui. Agora, vamos pra cima... Do resto dos inimigos aqui. Tá todo mundo aquecido. Não tem ninguém cansado. Vamos lá. Tá lá, mano. Cara, eu tô adorando Medieval 2. Eu não sei como a Creative Assembly vai conseguir salvar os jogos dela. Sem lançar um jogo assim, histórico. Dos dias atuais. Tipo, a qualidade de um jogo desse é tão boa, sabe? E ele é velho. Ele tem muitas mecânicas interessantes, como população, religião, cruzadas. Umas paradas interessantes, sabe? Ele é mais um jogo de campanha roleplaying do que um jogo igual os jogos atuais. Então, eu não sei como que a Creative Assembly vai consertar o que ela fez nos últimos Total War, não. Lançando um Total War novo. Só se ela voltar às origens, legal. Fazer um Medieval 3 no meio termo ali. Entre arma de fogo e cavaleiros, né? E trazer um remaster também pra reforçar o jogo novo deles. Se é que eles vão fazer, né? Se eles não falirem. Opinião sincera aqui, galera. Eu queria muito que a empresa desse certo, porque eu sou apaixonado por esses jogos, né? Vamos ver como é que eu vou ganhar esses caras aqui. Arqueiro, arqueiro, lanceiro. Arqueiro. Eu vou ter que ganhar com o general. Vou ter que ganhar com o nosso general. O general no Medieval 2 é tão forte, né? No Rome 2, ele é fraquinho. Eu pouco utilizava general no Rome 2. Eu tinha medo de perder o general. Embora algumas facções tivessem generais mais fortes do que as outras. Quem jogou o Rome 2 tá ligado no que eu tô falando. Tinha general lá, grego, com lança, que era extremamente roubado, não morria. E tinha general romano que morria na primeira pedrada que levava. Vamos correr pra cima de cavalo pra poder tirar ele de formação. Os arqueiros não conseguirem atirar na gente. Nossa senhora, meu general vai morrer pra flechada de fogo. Boa, pegamos aqui. O foda é que eles... Ah, eles tão atirando nos amiguinhos deles, né? Corre pra cá. Pra não perder ninguém. Botamos arqueiro pra fugir. Esses caras aqui vão atacar. Vamos lá. Vamos lá, general. Ih, os caras aqui já fugiram. Eu vou pegar eles. Matamos o maluco no caminho aqui. Não pegou. Pega os caras aqui, doido. Continua correndo atrás aqui. Eu nunca vou aceitar que os arqueiros deles correm mais que o nosso cavalo. Na minha cabeça isso não faz sentido nenhum. Beleza. Opa! Mais um sarraceno capturado. Vamos pegar essa outra milícia de arqueiros aqui. Ou a gente pega esses caras aqui. Vamos atacar esses arqueiros aqui. Acho que chega, né? Acho que chega, né? Essa é uma vitória clara. Que vai para os homens de grande virtude e valoura. General Francis Griffin matou todo mundo sozinho, tá? Sem brincadeira, galera. Esse cara deve ter matado a maioria dos inimigos sozinho. Olha quanto prisioneiro. Eu quero dinheiro. Guilda dos assassinos, eu vou fazer. Eu tô com muita grana, galera. Muita grana. Cidade Grande, Trípoli. Muralhas de madeira, eu vou fazer. Quer dizer, muralhas de pedra, né? Stonewalls. Beleza, fizemos um baita de um mercado. Recrutamos catapulta. Cara, vou dizer um negócio pra vocês. Três Florens. Doze Florens. Cadê o meu mercador bizantino que vai morrer? Alguém aqui será removido da... Do mapa da vida. Deixa eu ver umas paradas aqui. Esse assassino aqui eu tô mandando pra cá pra matar... O diplomata turco, não. Ó. Tem mais um... Mais um muçulmano vindo aqui. Mais um Alahu Akibar vindo aqui, mano. Cara chato. Deixa eu ver aqui como é que tá a Dumiá. Eu vou recuperar esses três caras aqui. Cadê a Suez? Eu poderia fazer um... Olha o Cairo, velho. Meu, que exército gigante, cara. Acho que sem condições de eu tomar essa cidade aqui, tá? Eu vou vir pra cá. O general mandou super bem. Mas sem condições. Tinha um assassino egípcio no meu exército. Foda, né? Complicado. Não tem nenhuma unidade aqui que pode ser retreinada. Maluco. Não posso recrutar mais nada. Complicou aqui, cara. Vou fazer uma igreja. Depois uma... Negócio de comida. Um mercador aqui. Um padre. Eu vou ter que fazer a defesa disso aqui. da melhor maneira possível. Será que um cerco no Cairo? Com essas tropas aqui dá certo? Com esses caras aqui? Ou é bom fazer um cerco na outra cidade ali? Em tanta? Na real, vou fazer. Vou fazer um cerco no Cairo. Porque aí, quando eu tiver curado minhas tropas aqui... Eu consigo descer com todo mundo aqui que tem vida alta e atacar. O foda é conseguir atacar, né? Vamos ficar aqui próximo. Pra ajudar aqui no cerco. Não, peraí. Não, não preciso manter o cerco com dois exércitos, não. O Cairo já tá 23% católico, né? O nosso ataque... O nosso... O nosso ataque religioso deu certo naquela vez lá. Talvez eu deva fazer um forte... Tô de boa, né? Vamos invadir essa cidade aqui pra gente. Droga, vai faltar mais um turno. É uma cidade grande, não tem como, né? Então vamos ter que gastar nossa grana aqui. Mercador. Mercador, vem pra cá. Pegar a mercadoria dos outros. Ó, 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 o bizantino aqui, doido. Eu vou embora. Tem um bizantino aqui e um outro aqui. Eles vão... Eles vão tomar minhas mercadorias, cara. Aí é complicado. Baalbek. Eu preciso de Minas. Mais um mercado aqui nessa cidade. A gente precisa enriquecer agora. Não tem mais como ignorar. Que a gente tem que enriquecer. Vamos fazer um Drill Square pra recrutar unidades melhores. Ships ready. Pegamos o navio inimigo aqui. Sai do nosso porto. Senão eles ficam impedindo a gente de receber mercadoria aqui. Esses caras aqui estão muito fortes. Eu vou fazer mais um bowl range aqui de arqueiros. A gente vai poder recrutar uns arqueiros mil vezes melhores. Aqui não tem como dar mais upgrade, droga. A cidade precisa... O castelo precisa crescer. Pra gente poder recrutar arqueiros melhores. Era isso que eu tava me perguntando. Por que que eu não tava conseguindo fazer arqueiros melhores no outro vídeo. Eu me esqueci. Cara, não tem mais o que fazer aqui. Em relação aos soldados. Vamos continuar vindo pra cá. Eu vou ir pro Cairo. Esses caras aqui vão pra tanta. Pra gente conseguir invadir. Talvez esses daqui também precisem ir. I don't know. Veremos daqui a pouco. Vamos passar o turninho. Cadê meu agente? Meu agente secreto. Olha, mas uma cidade aqui. Eu nunca vou descer pra cá. Eu vou deixar com o pessoal de Antioquia, né? Vamos vir pra cá pra cima? Eu não posso fazer isso, sire. Eu não posso fazer isso, sire. Tomara que a gente não seja atacado e morra. Ah, eu tinha... Eu tinha esquecido dos personagens aqui. Vai você. Vai você. Vai você, mas o resto fica, né? O resto fica comigo. Roubaram mais uma mercadoria. Olha isso, cara. Perdi mais um mercador. Caso maluco. Cara, isso me deixa puto. O bizantino. Você tá morto, cara. Tchau. Eu vou ficar feliz em ver você morrer. Ele tá roubando minhas mercadorias toda hora. Ah, mano. 85%, cara. Porra, cara. Porra, cara. Porra, cara. Porra, mano. Como que um assassino com 80% de chance fracassa? Isso faz algum sentido pra vocês? 85%, cara. E eu tô perdendo meus mercadores. Toda hora. Ah, esse padre aqui morre. Morreu o padre. Acabou. Sacanagem, velho. Vou começar a roubar ouro. O que que tá acontecendo aqui em Jerusalém? Jerusalém tá com um debuff aqui. O que que é isso aqui? A população? Tá faltando o que aqui em Jerusalém? Por que que tá dando esse problema aqui? Parece que é a população que tá com um problema aqui. Vou pegar a ordem pública aqui. Sei lá. Não tá crescendo Jerusalém? O que que tá acontecendo? Deixa eu ver se dá pra diminuir as taxas. Ah lá. O pessoal tá indo embora. Eu vou diminuir as taxas. O pessoal tava vazando de Jerusalém, doido. Estranho, né? O pessoal tava, tipo, indo embora de Jerusalém. Beleza. Aqui tem o quê? Vamos lá. O exército novo vem pra cá. Eu acho que um exército de cruzados consegue peitar esses caras tudo. Pega esses caras aqui. Pega o general. Beleza. Esse exército aqui consegue peitar aquele ali. A gente só tem que curar os carinhas, né? Coitados. Vamos lá. Em relação ao Cairo, eu acho que a gente não vai tomar ele agora, não. Vamos vir aqui. Ih, vai demorar, mano. Vai demorar. Vamos tomar a cidade daqui de cima, então. Vamos lá. Agora sim. Ah, para a batalha. Batalha noturna. Vamos fazer a batalha noturna, que a moral deles é pro caralho. Vambora. Vamos lá. Vem todo mundo pra cá, pra frente. Vem todo mundo pra cá. Vem todo mundo pra cá, pra parede. Ih, doido. Parece que a gente não passa por aqui. Minhas armas de cerca vão pegar fogo. Já era. Ih, cara. Já era. Nossa. Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. As armas de cerca, elas simplesmente não vêm por aqui. Nossa. Que barbaridade, mano. Eu vou, sei lá, tentar meter flechada aqui dentro. Vou atirar lá dentro. Tá começando a dar aquelas travadas nojentas. Eu vou começar a avançar aqui pra não... A gente não ter problema. Conseguimos. Nossas torres de cerca chegaram... Na muralha. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente ganha, né? Tá, um militia perde pra espadachim. Não perde? Perde ou não perde? Empurra, doido. Empurra a rampinha. Ah lá, empurrou a rampinha. Empurra a rampinha. Empurra a rampinha. Empurra a rampinha. Esses caras aqui, eu preciso parar eles rápido. Eles tão metendo muita flecha na gente. Coitado da gente. Aqui a gente chegou. Eu pensei que não fosse chegar. Chegamos. Eu vou atirar lá... Na frente. Nossas torres de caixão já estão atingindo as paredes. Agora o trabalho do butchers começa. Acho que já tá bom, né? Tira o general. Vem pra cá. Pro general não morrer pra esses caras aqui. Sai, 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 sai. Aqui não tem trouxa. Deixa a infantaria tomar o charge. É, maluco. Eu posso até dar o charge agora. Mas acho que eu vou tomar muito no rabo se eu chargear esses caras aqui. Acho que eu vou entrar. Vou fazer o seguinte. Eu vou entrar... Eu vou entrar pra não tomar flechada lá fora. E vou chargear os malucos. Aqui a gente tá ganhando aqui dos caras. Esses lanceiros aqui tão perdendo pra gente. Vamos chargear agora pros caras não... Não pegarem a nossa... Milícia de arque... Os nossos arqueiros aqui, né? Puta merda. Wavering. Shaken. A gente quase perdeu o general aqui, tá? Foi bem imbecil essa estratégia aqui. Eles até quebraram. Eles fugiram. Tão broken. Mas não foi uma boa ideia, não. Aqui tem esses idiotas aqui que não vão descer, esses arqueiros. Então vim pra cá pra não tomar friendly fire. Nossa, esses espadachinhos estão lutando bem aqui. A gente... Voltou pra correr aqui todo mundo. O general fugiu. É nosso. É nosso. Ganhamos. Ganhamos aqui. E aí. E aí. E aí. É o tempo do quadro do general. O guarda do general. O juiz! Reforma, vocês mulheres sem espalhadas! Estreta a infância! Rapidamente! Estreta a infância! Estreta a infância! O caras! O caras... Boa! Não! Talvez nossas chances de vencer com isso! Nosso general se matou, cara! Porra, Tripoli! Tu morreu, cara! Isso não devia ter acontecido, não! Isso não devia ter acontecido! Agora já era! Perdemos o Tripoli, galera! Para o protetor do general! Para o protetor do general, pacote o general! Morre logo! Boa Perdemos o nosso general E capturamos o dele Vamos lá, vamos lá, vamos lá É nosso O centro da cidade é nosso É isso, ganhamos Eu não queria ter perdido o Trípoli Que era o nosso general, mas agora já era Tadinho do Trípoli Ocupa, é nosso Morreu em batalha Eu vou reduzir as taxas Low taxes, pronto Essa cidade é nossa Meu assassino morreu Bom, galera Raymond de Trípoli teve uma morte muito nobre Eu prefiro aceitar esse destino pra ele É a melhor coisa que a gente faz Eu vou encerrar por aqui, mano Ah, eu recebi Caramba Olha a cavalaria que eu recebi aqui Vários Turcopolis Bom, vejo vocês no próximo episódio Onde a gente vai provavelmente estar tomando Cairo Ou tanta, né Obrigado por terem assistido Esse foi Medieval 2 Crusades Fui